E aí, pessoal, estamos aqui de volta. O tema do vídeo de hoje. Vou reagir a algum vídeo aí do Teclas, por conta de que é o tempo que eu tenho. Vamos nessa, já está tarde. Fui passear com os dólar, demorou para caralho, está frio para caralho. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Vamos ver se eu posso somar alguma coisa à discussão de hoje. Teclas, canal obrigatório aqui para vocês seguirem, tá? Tecnologia e classe. Então, essa aqui. Quem assiste esse meu canal, que não é ninguém, né? E aí, Bernardo, tudo bem? Quem assiste esse canal... Ah, aliás, porra, eu fiz um react lá para o Bruno Heidal. E ele comentou, achou legal, mandou um beijo e tal. Beijo, Bruno. Porra, vou reagir a mais conteúdo seu aí, então se prepara. Então, vamos ver aqui se eu posso somar alguma coisa, né? Mas vem novidade por aí, galera. Vamos com calma, com paciência, que as coisas vão acontecendo no tempo certo. ou não? Ou não? Vamos lá. Vamos ver aqui o nosso amigo Lucas Avak. Crash do... O crash do mercado financeiro. Vamos lá, então. Opa, legenda não. Vamos lá. Vamos ver se eu vou poder somar alguma coisa a essa discussão aqui. Vamos lá. Porque eu também... Eu não curto o mercado financeiro, galera. E não é por ser marxista nem nada. Eu já não curtia bem antes, quando eu ainda era liberal, tá? E aí eu devo fazer, em algum momento aqui nesse canal, uma crítica ao financismo, tá? Que é a ideia, entre outras, né? Mas uma das ideias do financismo é que todo mundo tem que entender de finanças para administrar suas finanças e blá, blá, blá. E você tem que saber investir e blá, 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 blá. Beleza. Você gosta disso? Cara, cai dentro. Só que é uma parada que eu não tenho nenhuma feição, assim. Eu não consigo... Tipo assim, me dá até uma coisa ruim, assim, quando eu fico pensando nesses termos financistas da vida, sabe? É claro que eu não sou um perdulário que joga o meu dinheiro no lixo, acende o charuto com nota de 100 dólares. Não faço isso. Eu procuro ser um cara equilibrado financeiramente e tal. O que eu estou dizendo é a pressão social que existe para que você manje de finanças, entendeu? Eu acho isso horrível. Eu não me identifico com isso e eu tenho muita preguiça de financismo. Vamos lá. Crash do mercado financeiro. Eu trago isso aqui, um pouco atrasado, mas enfim, é engraçado que semana passada na live, né? Então uma semana atrás, quinta passada, dia 1 de agosto, né? Dia 1 de agosto. Eu disse, respondendo ali uma coisa do chat e tal. Ah, realmente. Faz alguns dias que as ações das grandes empresas de IA, né? Que o pessoal chama as Magnificas 7, eles chamam isso no mercado de ações dos Estados Unidos, deram uma caída boa. Está rolando uns rumores de que o pessoal está a pé frio com o potencial da IA e tal. E isso pode ser um indício de que alguns dias vai estar caindo todo o mercado e daí a gente vai falar melhor disso, né? E daí, sobre esse lance de IA, né? Que é algo que o Lucas tem falado bastante, porque, claro, é o assunto do momento. É claro que o mercado financeiro, a grande maioria do mercado financeiro não deve entender tanto, assim, de tecnologia, né? Então eles são muito sensíveis ao hype, né? Então, obviamente que, assim como essas empresas tiveram suas ações valorizadas com o hype quando ele estava ascendente, conforme começa a se qualificar um pouco o debate em torno do tema e a galera vai dizendo, cara, também não é bem assim, né? Porque a galera meio que fica deslumbrada com a parada. E aí, quando esse refluxo chega no mercado financeiro, o mercado financeiro fala não, então vamos derrubar essas ações e agora não está valendo nada e tal. Então, assim, o mercado financeiro, lógica, não é um item que eles consideram quando eles vão estabelecer o que deve acontecer ou não em relação ao mercado financeiro. Eles são muito mais passionais, assim. Eles são pessoas totalmente reativas e que agem por instinto muito mais do que por razão, né? Então isso é natural também. Aí, se eu fosse ideias radicais, né? Tipo, esse tipo de youtuber aí inconsequente, eu chegaria pro pessoal olha esse corte aqui, deu dizendo momentos antes de cair o mercado que o mercado ia cair em vista comigo e tal, esse tipo de coisa. Não, né, pessoal? Quando a notícia chega na pessoa que lê notícias, portal de notícia, é porque provavelmente os dominózinhos já estão caindo, né? Já vai dar merda. Então... Exatamente. Isso que o Lucas comentou é uma verdade, principalmente na internet, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Se você é especialista em algum tema, pode ser qualquer um, galera. No meu caso é tecnologia, desenvolvimento de software, internet, né? E outras coisas. Mas que seja dentista. Você é especialista em alguma área de dentição? Você é especialista em, sei lá, café? É, qualquer coisa. Todo mundo que é especialista acompanha sites especializados, que é onde as notícias sobre aquele tema aparecem primeiro. E aí, quando um assunto de qualquer tema aparece no que seria a mídia mainstream, né? A mídia... A mídia conhecida, né? É porque já tem aí um delay de, no mínimo, semanas, né? Então, assim... É claro que, no caso de tecnologia, esse delay é menor. Mas, ainda assim, eventualmente ele chega a dois dias, né? Tem sites que, às vezes, noticiam coisas que, para quem manja mesmo, já saiu há dois dias atrás e já virou notícia velha. Então, tecnologia, talvez, ela é mais... Ela tem uma validade menor do que outras notícias, né? Mas, realmente, isso que ele falou é verdade. Sempre que, quando você vê qualquer notícia que você acha impactante... Claro, que não é queda de avião, né? Estou falando isso. Estou dizendo, assim... Qualquer notícia que chega e que você fala... Caraca, está rolando isso. É porque, como o Lucas falou, é uma ótima alegoria. E aí, os dados... O dominó já está caindo, né? Então, é bom pensar nisso. Eu só cheguei, tipo assim, um pouquinho mais rápido, porque, na sexta, o pessoal já estava entrando em pânico, meu Deus. Então, o que aconteceu, tá? A princípio, eu já vou deixar bem claro. O meu foco, né? De estudos e tal, não é essa parte econômica. Eu não sou uma pessoa que manja todos os investimentos. Então, eu estou falando a partir de duas fontes que eu li aqui para vocês, quando eu não estiver falando de tecnologia especificamente. Esse vídeo aqui do Humberto, que ficou bem legal, que ele lançou hoje, inclusive, que ele está falando especificamente de como isso afetou a Bitcoin, reagindo ao Peter Jordan lá. E esse aqui, que eu tinha visto já semana passada, que é desse investidor aqui. Eu, inclusive, vi uns outros vídeos dele, assim, eu acho que é bem bom o conteúdo do cara. Não sei, assim, tipo, nada sobre o que ele fala fora disso. Mas ele é um investidor dos Estados Unidos lá. E esse vídeo, ele explicou semana passada, mais ou menos, um movimento que foi o que eu vi. Eu disse, ah, olha só, o mercado de IA está passando por alguns problemas, né? Então, assim, o escopim para o pânico que aconteceu agora foi porque o governo do Japão aumentou levemente a taxa de juros que a economia dele estava operando. Então, até onde eu entendi, eles estavam operando em uma taxa de juros zero ou próxima da negativa e tal. Ou seja, era muito, muito barato. É, o Japão ficou um bom tempo com taxa de juros negativa. Eu sei disso porque eu acompanhava o Ciro Comis e ele sempre lembrava disso, né? Por pegar dinheiro emprestado, né? Com o mercado do Japão. E como isso funciona, todas as coisas, não sei, desculpa. Eu não sou economista, não sou dos investimentos. Mas é isso que o pessoal falou. Só que daí o que aconteceu? Ao eles aumentarem essa taxinha de juros, muita gente que tinha investimentos e estava dependendo, digamos, dessa grana que tinha emprestada lá, eles disseram assim, ok, agora eu vou precisar realizar um pouco dessa dinheiro aqui. Eu vou ter que, ou seja, vender alguns dos investimentos que eu tenho, né? Alguns dos ativos que eu estou investindo. Porque agora a gente vai precisar dessa grana aqui para pagar essa taxa de juros. Esse movimento que aconteceu, junto com outras coisas que estão acontecendo na economia, causou aquele efeito manada que a gente já falou algumas vezes aqui. Principalmente quando a gente está falando de criptomoeda, a gente fala do efeito manada aqui, em que todo mundo que é investidor fica meio que com o cu na mão e diz assim, talvez eu preciso vender, porque se eu não vender hoje, pode ser que caia mais amanhã e eu vou me fuder. Então ele gera o efeito manada na venda, que é o que faz o mercado despencar, né? E talvez, eu já expliquei para vocês assim, talvez, né, se todo mundo fosse, conseguisse se coordenar e dizer, talvez isso não seja nada demais, não sei o quê e tal, e conseguisse dizer, não vou vender, não cairia o mercado. Mas começou a cair e daí aconteceu o quê na Bolsa do Japão? O Circuit Breaker, que é aquele negócio que fecha todas as vendas exatamente para as pessoas pararem de vender, né? E o desespero aí das pessoas nesse momento deve ser bastante também quem tem seus investimentinhos. Então assim, o que é engraçado e que tem a ver com TI, tá? Com essa incerteza gerada nos investidores, eles fogem dos ativos de alto risco como o Bitcoin, tá? Então a briga que eu fico tendo aqui com o pessoal que é meio tecno-utopista com a questão das criptomoeda, principalmente da Bitcoin, é que eu falo assim, ó pessoal, a Bitcoin, eu sempre fico dizendo, ela não é útil para nada. Vamos ser bonzinho, ela é útil para quê? Como investimento de alto risco, tá? Se tu quiser colocar num investimento ali que não tem a expectativa de que vá crescer consistentemente, pode ser que ele cresça muito hoje, pode ser que ele desça muito, beleza, serve para isso. Mas é que eu brigo, estou sempre brigando com os Crypto Bros que vêm aqui, porque geralmente eles estão tentando vender o quê? Ou que ela vai substituir a moeda, que eu acho que não, ou que ela, na realidade, é um investimento que cresce para sempre, ou que ela é sempre a melhor aposta e tal. Eu até fiz um, eu cremei minhas regras e fiz um tweet, acho que logo no dia que estava quebrando as coisas, eu disse que os canais de investimento é tipo assim, né? Quando está indo bem a economia, ó, pega essa grana e investe em Bitcoin. Quando está indo mal, ó, tu compra Bitcoin, porque a Bitcoin é a saída para te salvar de todos os problemas. Quando o mercado de ações está indo bem, a pessoa diz, ó, tu diversifica com o Bitcoin, pega essa grana que você está ganhando e diversifica com o Bitcoin. Quando está indo mal, eles dizem, ó, mas é que Bitcoin é o melhor investimento, tipo, é melhor do que ações e tal. E quando a Bitcoin sobe, eles dizem, ó, eu disse, a Bitcoin só sobe, quando a Bitcoin cai é tipo, ah, é só um ajuste, ela precisava descer, mas no agregado ela está sempre subindo, não sei o que. Só que daí, tipo, quando a gente está falando aqui, a gente está tentando analisar, assim, tipo, para fazer uma análise que vai ser boa para a pessoa que está pensando em colocar seu dinheirinho lá, para a pessoa que não tem tanta grana para perder, entendeu? Então é por isso que eu sou muito pé frio com o Bitcoin e eu quero que o pessoal não fique deslumbrado achando que tecnologicamente ela é uma coisa boa, porque, tipo, tecnologicamente, ela não é nada demais. A tecnologia do blockchain é muito foda, a tecnologia do blockchain é interessante, mas não quer dizer que vai trazer uma nova maneira de fazer dinheiro, uma nova maneira de revolucionar tudo da economia, tipo, não, né? Então, é, Bitcoin é um tema extenso. Eu acho que eu já falei de Bitcoin num canal que eu mantenho com o meu amigo Gustavo. Em algum momento, lá atrás, eu falei, eu acho que tem um episódio que eu falei de Bitcoin. Quem quiser o link, manda um e-mail para mim aí que eu resgato. Eu poderia falar bastante de Bitcoin, porque eu acompanho o Bitcoin desde que ele nasceu mesmo, desde quando ele apareceu, em 2008, 2009. Nunca ganhei dinheiro com Bitcoin, porque eu também, é isso, eu não, como eu falei, eu não curto o financismo da vida e, sei lá, eu não, enfim, eu poderia, eu sei de gente para quem eu falei de Bitcoin que ganhou muito dinheiro, porque, na época, eu lembro que em 2010, 2011, eu comentei com um amigo meu, que é ricaço, assim, enfim, o maluco é ricaço. Eu comentei e ele falou, ah, vou testar. Claro que ele não me disse quanto ele ia gastar para testar, né? Mas ele meteu 15 mil dólares em Bitcoin e deixou lá. Enfim, vocês imaginam, ele me agradeceu depois, tipo, porra, ganhei dinheiro para caralho com Bitcoin. Quando eu vi, eu só tinha esquecido esses 15 mil lá, e quando eu vi, enfim, acho que valia milhões, alguma coisa assim. Então, bom, acontece. Blockchain, cara, blockchain realmente tem alguma coisa diferente ali, né? Mas, no geral, o blockchain, tudo que o blockchain parece ser útil, que não seja criptomoeda, você consegue resolver com um banco de dados comum, assim. É muito difícil ter algum tipo de necessidade que não seja criptomoeda, que blockchain seja a melhor opção, tá? É bem difícil, porque, dependendo do que você precisa, um sistema bem arquitetado com um banco de dados implementado de forma decente e tal, você consegue substituir a necessidade do blockchain, no geral, tá? E, mesmo assim, o blockchain, se você falar, não, só dá para resolver em blockchain, ele ainda vai ser, não vai ser tão eficiente no sentido de desempenho quanto um banco de dados bem configurado ali e rodando redondinho, tá? Então, blockchain é tipo, em muitos casos, uma solução atrás de um problema e não um problema atrás de uma solução. Claro que, no caso de criptomoedas, ele faz todo sentido, tá? Então, o meu ponto aqui é que fora do criptomoedas, normalmente, ele não faz muito sentido. Sobre o bitcoin, eu entendo e respeito a opinião do Lucas, até porque eu não tenho uma opinião muito formada, justamente porque eu não sou economista e ainda tenho, digo, eu distribuo o meu, eu diluo o meu estudo ao longo do tempo, né? Não tem por que correr atrás disso. Então, já faz bastante, sei lá, nos últimos 10 anos, pelo menos, eu tenho lido sobre o bitcoin para tentar montar na minha cabeça o que ele realmente seria, né? Então, ao longo desse tempo, eu já passei por várias fases onde eu acreditei que o bitcoin era uma coisa, depois eu percebi que é outra, tá? Eu não vou resumir aqui agora o que eu acho que seja o bitcoin no sentido de é moeda? É dinheiro? É um ativo? É um commodity? Enfim, não é nessa definição. O que eu posso dizer é o seguinte, se você lê o paper original do Satoshi, é um paper bem escrito, tá? Bem objetivo, bem claro, onde ele define as características do dinheiro. Ah, então... Ou de uma moeda, né? Enfim. Ele fala, ah, uma moeda é assim, assado, é isso, isso. E ele meio que lista as características de uma moeda. E aí ele fala, bom, se a gente for replicar isso usando, se a gente for digitalizar isso, né? Usando tecnologia, por isso que eu não gosto muito de moeda virtual, né? Eu gosto mais de moeda digital, talvez. Eu prefiro, né? Porque virtual dá uma ideia de que não existe, de que é etéreo. E eu não acho que bitcoin seja abstrato nesse sentido, tá? Então, ele elege algumas características ali para uma moeda, para o dinheiro, e busca replicar isso de forma computacional, entendeu? E ele consegue, tá? O meu ponto é que eu acredito que ele não listou todas as características de uma moeda, então, na implementação dele, ele não reproduziu todas as características de uma moeda. Eu acho que ele foi nas mais óbvias, né? Então, o bitcoin, ele tem comportamentos que se espera de uma moeda, mas ele, por ter menos componentes do que uma moeda tem, né? Moeda teria, sei lá, se o bitcoin pegou cinco características de uma moeda e implementou a cinco, mas uma moeda de verdade tem dez, é que eu não conheço. Eu imagino que tenha mais, que é o que a galera costuma de ver. dizer, ah, não, a moeda fiat é diferente de não sei o que lá, que não sei o que lá. Então, eu acredito que tenha outras características que ele não reproduziu. Então, o bitcoin tem, ele é mais volátil do que uma moeda tradicional na medida em que ele não representa todos os, as variáveis de uma moeda tradicional. Ele representa algumas, né? Então, é o que eu tenho para falar no momento sobre bitcoin, tá? Mas, enfim, tem coisas interessantes, acredito, muito mais relacionadas a outras moedas que evoluíram a partir do bitcoin, né? Ou que surgiram a partir do bitcoin. Eu estava lendo sobre, eu já conheço há muito tempo, tá? Mas, enfim, eu já acompanho há muito tempo, mas eu não sou especialista, eu não sou, eu não fico vendo todo dia o tema, tal. Mas eu dei uma revisitada no Monero, né? Que é uma criptomoeda que tenta se diferenciar pela questão de evitar ou fazer o possível para que as transações não sejam rastreáveis, né? Porque existe esse mito de que criptomoeda não é rastreável, o que é, assim, uma falta de compreensão, né? Criptomoeda, se ela não trabalha como um Monero para diminuir a rastreabilidade, é mais rastreável do que o dinheiro convencional, né, galera? Então, porra, a galera não entende das paradas e sai propagando mitos ainda. Então, no caso do Monero, é interessante porque eles adotam diversas tecnologias e algumas dessas tecnologias são bem inovadoras, assim, ao longo do tempo, né? Eles vão sempre melhorando alguma coisa e eles têm esse objetivo em mente, que é, cara, precisa ser a moeda mais privativa possível e que seja mais impossível de rastrear. São objetivos bons, legais de se ter, mas no final quem vai estar usando isso é o crime, né? É os criminosos, né? Eu sei que para você combater o crime, você tirar as ferramentas dos criminosos não é a solução, é tipo tirar o sofá da sala, né? Mas eu imagino que a galera do Monero talvez não seja de criminosos, talvez uns sim, outros não, né? Outros não, mas eles têm um ideal libertário em torno de uma sociedade, provavelmente eles devem acreditar nisso, nisso, né? Da tal da sociedade de anarcocapitalista. Mas enfim, é o que o Lucas falou ali, os criptobrows são muito chatos mesmo. Enfim, teve pessoas, pelo que eu escutei, que na sexta-feira, um pouquinho depois de eu ter falado para vocês, ah, vai cair lá, o pessoal viu o canal Teclas e disse assim, já sei, Bitcoin é o que vai salvar meus investimentos, daí comprou mais Bitcoin e daí o que aconteceu? Exatamente nesse parágrafo. A Bitcoin caiu, quando o mercado de ações caiu, quando houve essa incerteza, a Bitcoin não é essa coisa que eles falam, que assim, sempre comprem, nunca vai dar ruim. Ela virou o que é uma coisa que as pessoas tiveram medo, porque é um investimento de risco, né? O que mostra que na realidade o mercado de ações, ele está muito ligado a Bitcoin. E a questão dos juros baixos, ou seja, fazendo valer a pena, ao invés de investir numa coisa que vai te retornar os juros de uma economia, se os juros estão baixos no país, as pessoas começam a achar que faz sentido investir no alto risco do Bitcoin, quando começa a aumentar os juros e daí também você tem mais incerteza, o pessoal sai do Bitcoin. Só para dizer assim, então enfim, falando um pouco de economia, mas falando um pouco da parte técnica. Um lance do Bitcoin é que isso a gente pode dizer que é mérito das criptomoedas, né? É que o mercado financeiro, ele sempre avança em direção a qualquer coisa que dê dinheiro. E quando se percebeu, no começo, o próprio mercado financeiro, os órgãos reguladores, eram bastante contra Bitcoin por medo, né? Enfim. Só que assim que ficou claro para todo mundo que dava para ganhar dinheiro com isso, eles foram afrouxando essas restrições aí a ponto de hoje Bitcoin ser isso aí que a gente conhece, né? E ser um dos muitos investimentos aí. Acredito que 99% de quem investe em Bitcoin não deve entender como o Bitcoin funciona. Eu não estou dizendo que precisa, tá? Não é isso que eu estou falando. Só estou dizendo que para quem entende como funciona, o risco do Bitcoin é ficar um pouco mais claro também, tá? Mas é isso. Hoje o Bitcoin dá dinheiro e por dar dinheiro está tranquilo. Vamos nessa. E foda-se se faz sentido ou não, se é essa dia ou não, se, enfim, para fazer Bitcoin você suga a energia da cidade toda e tal, polui a porra do clima e tal, é bem característica de coisa que dá dinheiro. O mercado financeiro está cagando para o impacto disso ou para os efeitos colaterais disso, né? Desde que dê dinheiro, cara, pode ser qualquer coisa aí que estamos nessa. Então, como eu disse, na semana passada a gente já falava do crash da IA. E o que tem a ver isso com o que está acontecendo? Ok, temos mais insegurança na economia, os investidores estão com um perfil mais conservador agora. Então, eles olham essa falta de resultados de Google, Amazon, até OpenAI, se tu quiser, que estão investindo muita, 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 muita grana em IA. E eles olham assim, tá, mas pelo nível de investimento que está dando essa grana, pode ser que não esteja retornando tão rápido quanto eu gostaria. Se for daqui a três anos essa coisa que vai substituir tanto esse emprego, se for daqui a cinco anos. E daí eles começam a pensar assim, tá, vamos retirar dinheiro. E daí, por isso, isso também acarretou na queda das ações ou a queda das ações acarretou nessa situação. A gente não sabe, acaba formando um ciclo vicioso. E daí o que é legal do vídeo do investidor que eu falei lá embaixo, ele chama a atenção por uma questão da economia dos Estados Unidos. Ele diz assim, ó, que se tu olhar o índice da inflação nos Estados Unidos, ele está controlado, tá. Porém, a inflação média para os bens essenciais, que não são todos os bens que são usados para a inflação, né. A inflação é calculada lá, eu imagino, com uma cesta de vários bens, de vários tipos de coisa. Mas se tu olhar a comida, apartamento, né, terreno, combustível, todas essas coisas, tu vai ver que esses estão acima da média da inflação. Então, o que tem acontecido nos Estados Unidos é que as pessoas estão com a impressão de que o custo de vida está muito alto. Eu imagino que aqui no Brasil, eu não sei os índices de inflação aqui do Brasil, de novo, eu disse, não é o meu foco aqui. Mas, tipo, se tu pergunta para o cidadão médio lá dos Estados Unidos, ele vai dizer, está tudo caro, a inflação está me matando aqui, né. Só que o índice de inflação está muito baixo. Então, esse economista ali que eu botei embaixo, depois vocês podem ver o vídeo, que ele explica que, assim, o Federal Reserve lá dos Estados Unidos que seta a taxa de juros, que faz política econômica, está um pouco atrasado uma situação que é muito louca, que é a situação de deflação na economia. Que, basicamente, ele explicou assim, basicamente, as pessoas estão gastando muito com comida, combustível, com aluguel, né. Aí, elas olham e dizem, tá, não vou comprar um Playstation 5, porque isso aqui não é uma necessidade básica agora, o custo dele está muito caro para o meu budget aqui, né. Então, vou deixar para comprar mais tarde. E daí, isso pressiona os setores de coisas que não são de necessidade básica a baixarem o preço, porque eles estão precisando que as pessoas comprem, né. E daí, as pessoas olham esse abaixar de preço e dizem assim, ó, mas se está ficando mais barato esses artigos e eu estou economizando, eu vou esperar para comprar mais tarde, que potencialmente vai ficar mais barato. Isso pode gerar uma deflação na economia dos Estados Unidos que não vai ser boa, porque vai prejudicar alguns setores da economia lá. Então, só para explicar para vocês, assim, eu falei um pouco. É, não vai ser boa, enfim, em termos, né, se os Estados Unidos estão se fudendo, para mim é algo bom, seja de que forma for, se o estadunidense médio está se fudendo, eu não farei nada para evitar isso, tá. Não contem comigo aí para ajudar os Estados Unidos. um pouco do que eu vi como tendo a ver com tecnologia, mas isso pode ser o início de uma crise econômica lá nos Estados Unidos que tem um pouco a ver com o IA, que tem um pouco a ver com essa supervalorização aí da IA. Mas acho que o ponto importante para pensar, assim, também, tanto para esses investimentos em vapor, né, que o pessoal fala que essas tecnologias não servem para nada, é que quando a economia está indo bem, digamos, e as pessoas estão com dinheiro sobrando e os investidores estão com, vendo que, assim, botar nos lugares mais tranquilos e certos, o rendimento vai ser baixo, que as pessoas vão para os bitcoins, que as pessoas vão para comprar esse tipo de ação. Vocês podem lembrar, por exemplo, o boom das bitcoins no meio da... boom da bitcoin, né, o comentário aí embaixo. No meio da pandemia, teve uma época que subiu muito, teve uma época que o pessoal começou a comprar aquelas ações meme, tipo a do GameStop, no meio da pandemia também, que isso teve muito a ver com o pessoal parando de gastar, com sair para a rua, bebida, comida, evento, né, deixando de gastar um pouco, sobrando aquela graninha e ainda tendo o auxílio emergencial, então meio que, tipo, uma classe média alta ali dos Estados Unidos e tal, sobrou uma grana e daí eles escutaram o coach de bitcoin, que dizem para tudo que tu faz é comprar bitcoin e daí eles inflaram o preço do bitcoin. Então tudo isso acaba tendo resultado mais tarde. Mas então é isso que eu tenho para falar sobre esse crash, não tenho muito a adicionar, então vejam o vídeo do Humberto, porque o Humberto manja de economia e esse... Como é o nome desse canal aqui? Sacha Yanshin, sei lá. Ele fez umas... Ele fez uns videozinhos bem bons sobre isso, então eu recomendo. Dava, é importante entender a manipulação de mercado pelas baleias. Sempre que o mercado está em alta, eles realizam capital vendendo tudo, quando está em baixa, eles investem comprando o máximo que podem. É, não, com certeza, Vitor. É que assim, eu acho que uma coisa que eu queria comentar sobre isso aqui também é um assunto que eu meio que não gosto muito de comentar. Quando a gente fala desses crashs do mercado e tal, principalmente a gente estando no Brasil, claro que isso tem efeitos na nossa economia, claro que isso chega até aqui de alguma maneira, sabe? Da mesma maneira que, sei lá, eu posso falar da crise na agricultura da Espanha que muda o preço do azeite de oliva aqui no Brasil, por exemplo, que está caro para caralho. Mas eu sinto que muitas vezes quando a gente está comentando isso é um assunto que passa muito desapercebido, por exemplo, pela classe média já, para mim, assim, o que eu estou dizendo. Não fez diferença para mim e tal. Eu não tenho um patrimônio nada significativo em investimentos, eu não, sabe? Então, a maioria das pessoas do Brasil imagina que não, eu não tenho patrimônio em criptomoedas, esse tipo de coisa. Então, esse assunto, ele acaba sendo, eu acho, muito, assim, o que a burguesia está falando, o que tem muita grana, que tu disse, as baleias estão falando, e os caras estão, ah, meu Deus, estão rentando os cabelos e tal, e a gente está aqui, assim, de boas e tal. E às vezes eu sinto, eu acho que isso é importante, porque às vezes eu sinto que grande parte dos influenciadores de criptomoedas, de investimento e tal, eles tentam passar para ti a ideia de que, na real, tu vai virar um desses baleios aí, um investidor gigante que está ganhando muita grana. E daí eles tentam te vender, fazendo o que o Marx já explicou desde lá do Manifesto Comunista, e assim, eles tentam te vender a ideia de que, na real, tu é burguesia, que tu tem muita grana, tu é uma baleia, e um dia tu vai investindo ali, investidor main, né? Aos poucos e tal, tu vai virar o grande Jeff Bezos e tal, que é meio fora da casinha, né? Então, eu acho que é engraçado isso, assim, eu sei que eu tenho que falar dessas notícias, é importante, tem que, vocês querem entender, tem que dizer, é tudo culpa do capitalismo e tal, mas às vezes eu fico assim, tipo, foda-se, tá ligado? É isso que eu sinto. Sim, os caras estão tipo, ah, o mundo vai acabar e tal. Pode crer, foda-se. Mas, enfim, tem vários perigos aqui, né? Alguém que é mais inteligente que eu pode falar o que isso tem a ver com a geopolítica, sabe? Os novos conflitos lá, de Israel atacando todo mundo, como é que isso afeta Rússia e Ucrânia, como é que isso afeta a Europa, como é que isso afeta a eleição dos Estados Unidos? Sei lá. Eu só sou influenciador de biscoitos digitais, tá ligado? Mas é exatamente isso. Para mim, isso tem muito a ver também aquela coisa assim de, tipo, não, você é o grande investidor, que você tem que saber tudo o que está acontecendo no mundo e, tipo, essa coisa nem afeta a maioria do pessoal da classe média, né? Principalmente se eles não têm grandes ativos aí e tal. Então é isso que eu queria dizer. Boa, Lucas. Porra, viu que eu não tive muito o que colaborar, então eu mais ou menos assisti o vídeo, fica aí para quem também não viu o vídeo, veio em uma aceleração de 1,25 aí. Eu acho que só para reforçar a questão do IA, eu já falei isso em outros vídeos, e já falei nesse daqui também, é essa sensibilidade do mercado em relação a hype. E o mercado, ele nunca tem culpa de nada, né? Então ele pode inflar determinado assunto para poder ganhar dinheiro e depois desinflar esse assunto para também ganhar dinheiro. Então, assim, ele nunca perde, ele está sempre ganhando, né? Então isso é normal também e aí eu acho que o que, cada vez que isso acontece, seja com o IA, seja com o próximo hype, seja como foi antes, com o smartphone, enfim, na tecnologia sempre aparece alguma coisa que vai resolver a humanidade, é você ser o mais cético possível, né? E sempre entender que por mais promissora que seja qualquer tecnologia, o hype em torno dela é diferente dessa promessa da própria tecnologia, entendeu? O hype é mesmo, é quase como você entrar no mar e ficar jogando água para cima e de alegre, assim, entendeu? O hype, ele é vazio, né? Ele é algo que não se sustenta por conta própria. Então isso que o Lucas falou de efeito manada, o hype não deixa de ser um efeito manada da cultura, né? Da cultura social, né? Alguma coisa que está sempre muito falada. Eu lembro, por exemplo, que o Orkut, e só um exemplo que eu lembrei agora, né? O Orkut, eu comecei a usar ele em 2003. Logo que saiu. E eu deixei de usar em 2005, sei lá. Aí eu lembro que em 2003 eu usava o Orkut, achava legal e tal, ele nem tinha ainda tradução para o português, eu acho. Aí eu fui na casa do meu primo, na época, em 2003, ele devia ter 11, 12 anos. E eu falei para ele, não, ele tinha 13 anos, 13 anos. Aí eu falei, mostrei para ele, ele falou, falou legal e tal, mas enfim, para ele não tinha vantagem nenhuma aquilo lá. Mas quando o hype chegou mesmo, 2006, 2007, não sei até quando foi esse hype, acho que foi até uns 2010, ele ficava no Orkut o dia inteiro, como todo o Brasil na época, e eu já nem usava mais o Orkut, ou seja, em que sentido o hype do Orkut foi depois, entendeu? Do que eu usava o Orkut. Mas quando o hype começou, eu também não me deslumbrei porque eu sabia, não, esse é só o hype em torno de algo que eu já conheço e tal. E o que eu estou falando só é sempre vai ter esse hype de qualquer assunto, ser muito hypado e o hype mesmo, esse adjetivo, eu conheci na cobertura musical, então, o Strokes ia salvar o rock e aí isso era um hype, eu conheci acompanhando ali as resenhas de música, a crítica musical e aí a cultura musical é um outro exemplo de hype, sempre aparece alguma coisa que vira modinha, modinha, eu acho que é um bom substituto para hype em português, então, a IA hoje é modinha e como toda modinha, quando surge, impacta o mercado financeiro, mas assim que vê que a modinha não se sustenta por si, ela vai murchar até que coisas mais substanciosas dessa tecnologia se estabilizem, né, na verdade, vou terminar aqui, isso é só de curiosidade, né, o, acho que é do Gartner, ou, enfim, de alguma dessas consultorias grandes, hype, hype, é isso? É, Gartner hype cycle research, é bem assim, é só uma curiosidade, tá, galera, levar isso daqui também a sério pra caralho também não é inteligente, deixa eu ver se eu consigo aqui, ah, caraca, não era o que eu queria, eu queria, tá, tá aqui, ó, o Gartner, que essa consultoria aqui, em algum momento dos anos, sei lá o que, eles desenvolveram esse, esse, esse gráfico aqui, né, que é, tem dois eixos, né, o eixo Y aqui é o de expectativas, né, e o eixo X aqui é o tempo, né, então aqui innovation trigger, né, ou seja, começa uma, uma inovação aqui, dá início a uma nova inovação, trigger, acho que é gatilho, né, então é o, o, o gatilho de uma inovação, né, de uma nova tecnologia, aí as expectativas em torno dessa tecnologia, sobem, 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 e aí chega num pico de expectativas inflacionadas, né, ou seja, a galera só encheu o balão, enfim, isso não significa nada sobre a tecnologia, só a expectativa das pessoas, e aí quando chega lá em cima, ela cai com tudo e vai para a desilusão, né, ou seja, as pessoas se decepcionam com aquelas promessas, e aí elas desencanam dessa, dessa tecnologia, né, mas aí a tecnologia continua avançando, paralela ao hype, né, ou quando o hype já murchou, e chega aqui no slope of enlightenment, como é que eu traduziria isso daqui, galera, me foge aqui no momento, é a melhor tradução, tá, mas seria tipo um, um crescimento não tão exponencial, né, um crescimento contínuo, mas melhor distribuído, que demonstra para as pessoas que essa tecnologia realmente, tem o potencial e consegue se provar, até que ela chega numa maturidade, né, que é o platô da produtividade, que a partir daqui você consegue extrair valor dessa tecnologia, e ela deixa de ser uma eterna promessa para ser, para ter utilidade prática, né, e principalmente nesse platô de produtividade, a gente está falando de algumas características, como escala, é, ser um negócio sustentável, né, porque o problema hoje da inteligência artificial, é que, claro, a gente está aqui, ó, a gente está aqui, nem dá para dizer o que aconteceu ali semana passada, foi isso daqui, caindo tudo, tá, a gente está aqui, nas grandes expectativas de IA, o que está acontecendo é que, ainda que as grandes empresas de IA, né, Microsoft, Meta, Google, Amazon, Netflix, deve estar investindo em IA para caralho também, enfim, todo mundo está, ainda que estejam surgindo novidades, ela é muito, muito, muito custosa, muito custosa, ou seja, estão só crescendo os modelos, para os modelos ficarem poderosos, mas conforme você cresce o modelo, meu, o hardware para treinar esse modelo, ele é muito caro, então, elas estão fazendo isso só porque elas, nesse momento, podem pagar por isso, né, mas assim que elas não começarem, que elas começarem a não ter um retorno, para isso, elas vão pausar esse, esse avanço, assim, sem critério, né, vão olhar, para o que eles já fizeram, e vão falar, cara, beleza, agora a gente precisa ganhar dinheiro, porque a gente fez, ela, como nesse momento, acredita-se que, vão chegar em alguma coisa, muito interessante, elas continuam investindo, em modelos maiores, modelos maiores, e estão competindo, para ver quem consegue, manter o maior modelo, né, mas é o que eu falei, em algum momento, elas vão se virar para isso, e falar, beleza, agora eu preciso ganhar dinheiro com isso, e aí a gente vai ver, em algum momento, aí, a IA se estabilizando, e passando a ter, um diferencial objetivo, na realidade, no uso das tecnologias, o que agora não acontece, tem aí promessas, principalmente, relacionadas a, atendimento, acredito que isso, deva se estabelecer, e se cumprir, enquanto promessa, então, chatbots, para atender pessoas, o problema é que, os chatbots, então, isso que é o problema, os chatbots, hoje, são burros para caralho, no final, você fica no desespero, porque você quer falar, com alguém de verdade, que vai entender, o seu problema, que é o que faz, a gente, entender, o apelo, da inteligência artificial, artificial, mas, ao mesmo tempo, como, a inteligência orgânica, do ser humano, ela é muito mais avançada, do que essa inteligência, artificial, disponível hoje, então, é claro que, com o chat GPT, da vida, você tem um atendimento, muito melhor, do que os chatbots, comuns, hoje em dia, só que, você precisar, de uma IA, do tamanho do chat GPT, só para atender, bem, essas pessoas, ainda é muito custoso, entendeu, porque, geralmente, quem, o atendimento, das pessoas, não é, nas empresas, a área, que recebe, mais investimento, pelo contrário, né, quem já trabalhou, aqui, com telemarketing, com atendimento, que não é o meu caso, mas, conheço, muita gente, que trabalhou, e, nas áreas, que eu já passei, pelas empresas, que eu trabalhei, tinha muita proximidade, com atendimento, sempre tem, né, então, são pessoas, que realmente, ganham menos, do que outras áreas, da empresa, né, então, é uma área, assim, que não é, a principal, das empresas, né, então, eu sei que tem empresas, que contém ali, um parque de atendimento, de, sei lá, milhares, de atendentes, né, para atender o público, só que, essas pessoas, não ganham, muito bem, né, tanto que, a rotatividade, é, em atendimento, ela é muito alta, né, é, mas, mostra que, mesmo uma pessoa, é, um ser humano, é, mal pago, mal tratado, é, e que trabalha demais, tem uma inteligência, muitas vezes, superior, do que qualquer uma, dessas IAs, hoje, disponíveis aí, no sentido de, identificar o problema, trazer uma resposta, e etc, né, atender a pessoa ali, né, então, as IAs, para substituir isso, eu acho que elas, não tão longe, elas vão conseguir substituir, mas, tem que ver se, do ponto de vista de negócio, é viável, tanto para quem está fazendo, quanto para quem está pagando, né, se as empresas perceberem, que hoje, elas gastam, X, todo mês, para atender a sua base de clientes, e amanhã, as, as inteligências artificiais, vão substituir, todas as pessoas, né, e eles vão poder pagar, menos, do que X, né, então, metade do que X, aí, essas empresas de IA, vão começar, talvez, a ganhar dinheiro, né, mas, enfim, mas, acho que atendimento, vai ser o primeiro mesmo, bom, galera, é isso, agradeço aí, a paciência de vocês, por me acompanhar, enfim, as coisas vão melhorar, galera, confia, que vai dar tudo certo, beleza? É isso, pessoal, boa semana aí, para vocês, a gente se fala, e até a próxima.